O assédio sexual é um problema mundial. Steven Spielberg responde desta maneira às declarações da atriz Catherine Deneuve de que os homens deveriam ter o direito de importunar as mulheres. O consagrado realizador esclarece que este não é um problema exclusivo de Hollywood. O assédio sexual é um problema nacional e provavelmente um problema mundial, diz. O também produtor não está de acordo com a carta assinada por uma centena de mulheres, entre elas Deneuve, onde se lê que o movimento criado na sequência do primeiro grande escândalo de assédio sexual desencadeado nos Estados Unidos, o MeToo, é uma febre que tem como objetivo enviar porcos para o matadouro. Spielberg frisa que não se trata de uma caça às bruxas, mas de um imperativo, de um momento decisivo e épico. O realizador acredita que mais denúncias surgirão e que é importante que elas sejam conhecidas, mesmo que os factos datem de há 40 anos. Já Silvio Berlusconi, que se viu envolvido num escândalo por ter tido relações sexuais com uma prostituta menor de idade, elogiou Deneuve por defender os homens acusados de assédio sexual.